Olá, pessoal! Vamos falar sobre o Barroco? Eu sou a Denise e este é o Letras na Rede. Neste episódio, eu vou falar sobre um estilo que não nasceu como um estilo, o Barroco. Ocupando o período entre o final do século XVI e meados do século XVIII, o Barroco foi definido como escola bem depois, no final do século XIX, pelo historiador da arte Heinrich Wolfling em seu livro Renascença e Barroco. Para Wolfling, o Barroco se desenvolve sem modelos e, por isso, possui certo fascínio pelo informal. Vale lembrar que a arte renascentista anterior seguia a linguagem clássica, como tema e como referência de composição, como a gente pode ver no famoso quadro O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. O Barroco, por outro lado, parecia escapar de suas raízes clássicas, sem, no entanto, negá-las de todo, formando quadros baseados em movimento e tensão. As obras de arte e arquitetônicas do período não possuíam o caráter estático do estilo anterior e geravam um registro de mundo infinito, uma percepção de espaço não contido pela moldura do quadro, como a gente vê em Las Meninas, do pintor espanhol Diego Velázquez. Muito bem, podemos ver como o Barroco opera nas artes visuais, mas como esses elementos foram incorporados ao que se convencionou chamar de literatura barroca, especialmente no contexto colonial ibérico do qual o Brasil fazia parte. Para o professor da USP, João Adolfo Hansen, as letras barrocas seguiam padrões argumentativos da retórica clássica, adaptados às condições ideológicas do século XVII ibero-americano. Entenda-se, colonial, escravista e católico jesuíta. Assim, essa peculiaridade colocava as letras barrocas americanas em sintonia com o modelo colonizador das monarquias ibéricas, que incluía a catequização indígena e a escravização de africanos. Existia, portanto, um regramento formal, ao contrário da informalidade que Foflin atribuiu ao estilo. Mas o que tal regramento implicava? Com respeito ao decoro, ou seja, à adequação do tom ao tema, havia um uso criterioso de deformações inerentes às diferenças entre os gêneros altos e baixos, sublime em um, grotesco no outro. Neste fragmento de um soneto de Sor Violante do Céu, a tópica de amor é um elemento determinante da escolha do tom elevado do poema. Que suspensão quem leio que cuidado é este meu tirano Deus cupido, pois tirando-me, enfim, todo o sentido, me deixa o sentimento duplicado. Ainda assim, podiam se encontrar os gêneros mistos, em que o alto e o baixo estavam em contradição, como nesse trecho de uma sátira atribuída a Gregório de Matos. Bebendo admirações e galhardias, a quem já tanto amor levantou aras, disse igualmente amante e magoado, ah, muchacha gentil, que tal serias, se sendo tão formosa, não cagaras. Em ambos os casos, o tema é o amor, o soneto é o elemento estruturador. Porém, a estrutura apenas não basta para revelar o conteúdo. Ela funciona como uma espécie de arcabouço fixo, em que variados temas podem se acomodar, adaptando técnicas coletivas a um contexto específico, pelo uso do recurso retórico chamado agudeza. Nesse aspecto, a agudeza ou arte de engenho era feita por duas frentes principais. Por um lado, a capacidade de estabelecer relações rápidas entre conceitos, chamadas concitismo, como o uso abundante de metáforas. Por outro, a relação entre palavras em seu nível gráfico ou sonoro, o chamado cultismo. Vejamos o exemplo de um trecho de um madrigal do frei português Jerônimo Bahia, em que os dois recursos aparecem. A minha bela ingrata, cabelo de ouro tem, fronte de prata, de bronze o coração, de aço o peito. São os olhos reluzentes, por quem choro e suspiro, desfeito em cinza, em lágrimas desfeito, celestial safiro. Essa peculiaridade faz com que hoje achemos difíceis, até mesmo obscuras e rebuscadas, as obras barrocas. No entanto, a agudeza era uma prática fundamental no século XVII. Ela atribuía inteligência superior a quem fosse capaz de criar e de identificar as relações entre ideias e palavras. Quanto mais complexas essas relações, mais encantados ficariam percebê-las, e maior o efeito do maravilhoso. Lembremos que esses textos foram criados em um momento em que as noções de autoria e originalidade ainda não existiam. Por isso, estamos falando de uma representação anônima e coletiva. As obras eram produzidas por letrados coloniais que representavam mais um tipo social do que o que hoje entendemos por autor. Podiam ser improvisadas na rua para um público letrado ou escritas para a leitura de seus iguais. Podiam ainda apresentar marcas da escrita em textos feitos para a declamação, como os sermões do padre Antônio Vieira. Por isso, a oralidade é um elemento importante das letras barrocas, cujo imediatismo confere ainda mais força ao efeito da maravilha, como é o caso da poesia satírica. O sermão da Epifania de Vieira é um exemplo da força que relaciona a palavra e a imitação, muito mais do que a autoria e a originalidade, conceitos, como eu já disse, posteriores. Não sou eu que hei de comentar o texto, o texto é que me há de comentar a mim. Nenhuma palavra direi que não seja a sua, porque nenhuma cláusula tem que não seja a minha. Eu repetirei as suas vozes, ele bradará os meus silêncios. Nesse caso, para falar do Evangelho, Vieira aborda elementos próprios das letras de seu tempo. Assim, escritos ou oralizados, feitos para letrados ou para iletrados, os textos do Barroco promoviam rearticulações de modelos tradicionais pela aplicação de técnicas de agudeza. Também nos próximos episódios, em que discutirei ainda um pouco mais sobre o Barroco e sua presença nas artes, na arquitetura e nas letras ibero-americanas. Até lá! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba Letras na Rede. Até mais! Tchau!